Olá, muito bom dia você, meu amigo, minha amiga, você que tá no campo, tá na cidade, tá acompanhando o Agro Record neste domingo, hoje dia 14 de maio de 2023, um domingo mais especial ainda, né? Porque é dia das mães, então um beijo pra você, mamãe, que tá assistindo a gente. Olha o que nós preparamos para o agro de hoje. Vamos mostrar o exemplo de produtoras rurais que dividem o tempo entre cuidar da família e as muitas tarefas da vida no campo. Você vai ver também, agricultores se preparam para a colheita do milho safrinha. Em Goiás a expectativa, gente, é de 11 milhões de toneladas este ano. E tem uma receita bem fácil e deliciosa que você pode fazer hoje, isso mesmo, hoje pro almoço especial do Dia das Mães. O chefe Guilherme Dias prepara um delicioso rocambole de frango. E claro, quando tem comida boa, você já sabe, né? Tem música de qualidade, com a dupla afinadíssima, Júnior e Jefferson. Animou, gente, anima mesmo. Já prepara os ingredientes e vamos fazer esse almoço especial. Mas antes, acompanha a gente porque o Agro Record começa agora. E a gente começa o Agro Record de hoje mostrando o exemplo de uma mãe muito guerreira. A Inara consegue conciliar muito bem o cuidado com os filhos e uma rotina puxada de produtora rural. O repórter Gabriel Almeida acompanhou um pouco dessa rotina com muitas tarefas, viu, gente? É de impressionar. É aqui na fazenda Jersey Barros que nós encontramos a Inara. Mãe de dois filhos, ela divide o tempo cuidando da família e dos negócios. A rotina por aqui não é fácil, não. O que você consegue fazer esta administração da empresa, da família, do esposo, dos filhos? É difícil. Como é que é isso pra você? É muito cansativo? Não é muito cansativo, não. Porque as duas atividades são prazerosas, né? Cuidar dos meus filhos, pra mim, eu faço com prazer, né? Eu falo que eu gosto. Eu gosto dessa correria, ter que levar, ter que buscar, final de semana, a casa de amigos, festinha, coisas que eu faço com prazer. E o trabalho também, a gente trabalha aqui com prazer, porque quando a gente faz o que gosta, né? Lógico que o corpo tem dia que reclama, cansa, mas com o jogo de cintura você vai conseguindo fazer as duas coisas, eu acredito, que bem. Acordar às cinco da manhã, levar os filhos na escola, trabalhar na ordenha, cuidar da parte administrativa, cozinhar e ainda arrumar tempo para estudar. Ufa! Tudo por conta dela. Minha rotina, ela é bem corrida, meu dia a dia é bem acelerado. Eu levanto cedo, organizo meus filhos pra ir pra escola, deixo eles na escola. Aí eu estudo hoje em dia também, vou pra faculdade, quando eu saio, volto pra fazenda, venho ver as coisas que estão acontecendo aqui, ver animal se tá doente, ver insumo que precisa ser comprado, animal que precisa fazer medicamento, ver a saúde do animal num todo. Faço parte administrativa da fazenda, parte de escritório, lançamento de dados, controles ou técnicos. E aí corro, volto, busco filho na escola novamente, dou almoço, organizo o almoço, as coisas de casa, levo o filho nas atividades extras que eles têm, que tem futebol, tem inglês. Aí volto pra fazenda novamente, pra continuar a rotina de trabalho. Geralmente eu vou embora daqui por volta das 19 horas, se tiver algum problema extra, a gente fica aqui até mais tarde, que sempre acontece, né? São duas atividades que exigem muito de dedicação, né? Criação de filhos, ser mãe e produtor rural, né? A atividade rural, ela consome muito o seu tempo, porque não tem sábado, domingo nem feriado, né? De domingo a domingo, todos os dias, tem que estar dedicando aqui ao trabalho. Lá em 2020, a Inara começou a fazer o curso de veterinária. Além de ser o sonho dela, ela queria aprender a teoria daquilo que ela já fazia na prática. Isso, com certeza, auxiliou no trabalho aqui no campo. Eu sempre tive vontade de fazer o curso de medicina veterinária, era um sonho. E aí, devido à correria, dia a dia, do trabalho e tudo, nunca tinha parado pra realizar esse sonho. Com a pandemia, como as coisas ficaram tudo mais tranquilas, a gente não tinha tantas atividades extras, por conta que tava tudo parado, aí meu esposo um dia falou pra mim, falou, por que você não faz agora a faculdade? Tá na pandemia, tá começando remotamente, você vai se adaptando até voltar a presencial. Aí eu falei, sabe o que é uma ideia boa? Aí eu fiz vestibular online mesmo e aí comecei o curso. Agora eu entendo, teoricamente, os sinais clínicos que eu vejo aqui no meu dia a dia. Inara é casada com o Fernando há 23 anos. Em 2010, eles começaram a trabalhar com a produção de leite. Hoje, são mais de 230 animais. Além do leite, eles trabalham com a venda de animais para recria. De olho em tudo e, claro, ajudando a Inara nos trabalhos do dia a dia, o Fernando não esconde o orgulho que sente da esposa. Ela é a peça fundamental aqui na fazenda, né? Porque ela gosta muito do que faz, né? Ela me ajuda, é uma companheira. E sem ela, nós não teríamos esse sucesso que a gente tem hoje. Esse trabalho dela, o empenho dela, né? Porque ela gosta do que faz, eu acho que é muito importante. Ela faz tudo, esse papel de mãe, empresária, né? E cuida de toda a atividade, gestão. Então, ela é uma grande guerreira para a gente. Inspiração ao ver essa história não falta. Mas aí vai a dica da Inara a todas as mães. Eu falo assim, tudo que você for fazer, você faz com amor, com dedicação. Coloca Deus sempre à frente de tudo. E é um passo de cada vez. Tudo não foi, não começou assim. Foi uma por uma, né? Como eu comecei a tirar leite de uma vaca, duas vacas. Hoje a gente tem aqui 95 vacas em lactação hoje, mas foi passo a passo. Eu quero, eu deixo essa dica. A gente não pensa que a gente vai começar lá de cima. A gente vai começar de baixo, subindo degrau por degrau. E é tudo com esforço mesmo, resiliência. Tem que perseverar aí. O que eu gosto da minha mãe é que ela sempre cuida de mim e sempre me ajuda. E o que eu desejo para ela no Dia das Mães é muitas felicidades. Eu desejo para minha mãe nesse Dia das Mães muitas felicidades, que ela realize todos os sonhos dela. Mãe, na verdade, é um ser fora do normal. É o maior amor do mundo. Não tem ninguém na vida que vai te amar mais que a sua mãe e não tem ninguém na vida que a gente, mãe, vai amar mais que um filho. Dizem que o primeiro amor é o da mãe e o último da mãe é o filho. É lindo. Olha, vamos... Depois tem mais reportagem especial do Dia das Mães. Vai sair daí. Ainda tem aquela receitinha, viu? Que você vai fazer para sua mãe hoje, eu tenho certeza. Agora, vamos dar uma olhadinha no mercado agropecuário. Vamos às cotações, então? A gente começa com a cotação da soja aqui na tela. A saca de 60 quilos está sendo negociada em Piracanjuba a R$ 119. Em Morrinhos, R$ 117. Variação da semana positiva, 0,6%. Vamos dar uma olhadinha no milho agora. A cotação do milho, então, da saca de 60 quilos, que está sendo negociada em Jatai, a R$ 52,13. Porá, R$ 50,50. Variação da semana negativa. Gente, olha o número aí, né? 10,2%. A gente vai ter uma atenção maior e, claro, vamos trazer todas as informações aqui no Agro Record. Chegou a hora de dar uma olhada na cotação da rouba do boi gordo. Vamos lá dar uma olhada. Então, a rouba em uma está sendo negociada a R$ 216,67. Mozarlândia, R$ 232,50. Variação do boi também negativa. E um número alto, 7,3%. Agora é a hora do quadro Senar Goiás, do campo à cidade. O Senar Goiás completou 30 anos. Em comemoração, essa data tão especial está oferecendo mais de 100 mil vagas de cursos profissionalizantes em todo o estado. O superintendente do Senar Goiás, o Disseu Borges, está aqui com a gente. E eu já começo perguntando. Na verdade, o Senar faz aniversário, mas é todo mundo que ganha presente, né, Disseu? Fala mais um pouquinho. Como que as pessoas podem ter acesso a essas vagas? Bom dia para você. Bom dia. É isso aí. O Senar completa 30 anos, esse ano de 2023. E quem ganha é o produtor rural, é o trabalhador rural. Com essas mais de 100 mil vagas, números históricos aí, recorde. Ofertando qualificação, capacitação, levando mais conhecimento e assistência técnica para os nossos produtores rurais do estado de Goiás e trabalhadores. Então, são cursos de forma presencial, acontecendo nos mais diversos municípios do estado. Além dos cursos à distância também, que basta acessar o site do sistema faec.com.br para poder se qualificar e ter acesso a essas mais de 100 mil vagas que estamos ofertando. Agora, Disseu, é bom destacarmos, né, que são vagas tanto para quem já trabalha no campo, quanto para quem não trabalha, ou seja, não tem conhecimento nenhum na área. É possível a pessoa, então, se colocar no mercado do agronegócio? Com certeza. O agronegócio é um dos setores que mais emprega, que mais gera renda, emprego. Mesmo em tempo de pandemia, nós tivemos aí saldos positivos, gerando emprego, com bons salários. Então, são oportunidades que essas pessoas que já estão atuando na área possam buscar mais conhecimento, mais qualificação, assim como aquelas que ainda não atuam na área e querem ingressar na atividade, tendo uma dessas oportunidades. E hoje é dia das mães. E é uma oportunidade para as mulheres também, as mães, empreenderem? Com certeza. Nós temos inúmeras turmas aí, principalmente na área de promoção social, na linha de artesanato, de culinária. Várias são a opção de cursos dentro do portfólio do Senar, que as mulheres, as mães, podem ter acesso, fazer suas inscrições, participar gratuitamente desses cursos, né? E buscar uma profissão e uma renda extra dentro da família, né? Agora, disse o que todo mundo quer saber, né? Esses cursos, a grande maioria já sai até contratada, né? Exatamente. Nós temos aí demandas de grandes empresas, multinacionais, usinas, que solicitam os cursos para que esses participantes saiam do curso já empregados, assim como procura dos melhores aí que se destacam nos cursos para que eles possam contratar. Inclusive, nós temos hoje uma plataforma, o Talentos do Campo, onde a gente encurta esse espaço entre a demanda e a oferta de emprego no meio rural. Tá certo. Gente, tá esperando o quê? Corre lá, ó, informações aí na sua tela, já entra no site ou liga para facilitar. Jússia, obrigada, viu, mais uma vez por todas as informações. E como ele falou, o Senar faz aniversário e você ganha o presente. E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Nosso primeiro intervalinho aqui do Agro Record não vai sair daí, viu, que hoje está muito especial, principalmente para você, mamãe, que está assistindo a gente. Daqui a pouco vamos falar sobre a programação da pecuária de Goiânia. E ainda hoje, amor, trabalho e inspiração. Mais uma reportagem especial sobre mães no campo. Estamos de volta com o Agro Record deste domingo, já agradecendo a sua companhia nesse domingo tão especial que é Domingo Dia das Mães. Daqui a pouco temos uma matéria incrível, tá bom? Fica ligadinho aqui. E agora vamos falar da pecuária. Gente, ela está de volta. É essa semana que começa oficialmente a pecuária de Goiânia, que movimenta todo o Estado. É quinta-feira, mas já está acontecendo vários eventos paralelos à pecuária e que fazem parte também da nossa exposição agropecuária aqui de Goiânia. E eu converso agora com o Gilberto Marques Neto, que é presidente da SGPA. Seja bem-vindo, presidente. Bom dia. Bom dia, Nayara. Estamos aqui nessa manhã de domingo para falar um pouco sobre o evento. Pois é. Nossa, e todo mundo esperando, né? A presidente da pecuária ficou aí, na verdade, suspenso por conta da pandemia, mas a gente sabe o quanto tradicional é. E além de shows, que todo mundo fica ligadinho ali, de todo o entretenimento que tem em volta, tem muitos negócios que são feitos, tem cursos profissionalizantes, tem exposição. O que já aconteceu? Já aconteceu uma cavalgada, inclusive, né? Exatamente. O evento será de 18 a 28 de maio, mas também uma programação que, antecedendo o mesmo evento, a partir do final de semana anterior, nós realizamos aí a 53ª exposição do Cavalo Mangalarga Marchador, né? E também provas equestres, né? Que na sexta e no sábado aconteceram provas de laço e de tambor e também essa bela cavalgada que nós presenciamos. Pois é. E lá a estrutura da pecuária, que a gente conhece no Parque de Exposição, ela já funciona, a gente já tem, inclusive, bares funcionando lá, né, presidente? Com certeza. Desde sábado, né, nós já estamos com alguns restaurantes funcionando lá, né? O Compadre, o Bahrein, né? A gente tem aí restaurantes que podem já receber a família que quiser já começar nessa semana e estar participando do evento. E como você falou, né, a gente está resgatando um evento em seu formato tradicional, formato festivo, né, com a volta dos grandes shows, a volta das famílias para o evento, né? Que durante esses anos, esses três anos de pandemia, nós tivemos eventos técnicos, né? Apenas com os produtores rurais. E agora nós vamos estar recebendo novamente a família com a programação muito especial, né? Nós vamos ter uma atração muito especial para a criançada, né? Com espaço Kids, mais de um espaço com brinquedos e diversão para as crianças. Agora, muitos negócios são feitos durante a pecuária. Já tem uma estimativa ali de negócios nesses dias de evento? Olha, nós vamos estar inovando nesse evento com negócios virtuais e nós vamos estar proporcionando um ambiente de negociação dentro do parque de exposições com os expositores que vão estar expondo seus animais, expondo seus serviços, máquinas, equipamentos para atender soluções tecnológicas para os pecuaristas. A gente tem visto leilões acontecendo de forma virtual. Neste evento, nós vamos inovar com uma plataforma de comercialização para os produtores que quiserem divulgar seus produtos e gerar negócios durante a feira. Tá certo, presidente. A gente viu ali as imagens, o tanto de show bom que vai ter. Só para a gente encerrar aquela camerazinha ali, faz o convite para o pessoal acompanhar mais uma exposição agropecuária, mais uma pecuária de Goiânia. Isso aí, pessoal. Vamos aproveitar a oportunidade, prestigiar esse evento, que é uma festa popular, é uma festa dos goianos. Já é a 76ª exposição agropecuária do estado de Goiânia, nossa querida pecuária. Vamos lá para vocês verem o que o Grupo Workshow, a SGPA, preparou para vocês, nossos parceiros. A gente tem visto aí pessoas empolgadas com o retorno do evento. Então, vamos tirar a poeira do chapéu e o mofo da butina e vamos lá acompanhar a programação. Opa, estaremos lá. Obrigada, viu, presidente. Obrigada. Um ótimo dia para você. Gente, e a colheita da maior parte do milho safrinha plantada em Goiás começa no mês que vem. A expectativa é de colher 11 milhões de toneladas do grão. Vamos acompanhar na reportagem da Ana Paula Zevedo. As espigas já estão grandes e os grãos tomando forma. Um bom sinal para o produtor, que espera colher cerca de 100 sacas por hectare. O total da área plantada do Ivan Bruxelles foi de 1.500 hectares do grão. Em relação ao ano passado, não teve aumento. Já os custos de produção, sim, ficaram mais altos nessa safra. O produtor comprou tudo em custo muito alto, adubo, semente de milho. E ele vai ter que realmente ficar atento, porque ele pode produzir uma produtividade alta e mesmo assim empatar a receita com a despesa. E além dos custos de produção, muitos produtores do estado sofreram com a estiagem. A falta de chuva prejudicou justamente a fase de enchimento de grão em algumas lavouras. Tudo isso porque a colheita da soja atrasou e atrapalhou o plantio do milho. O Ivan já comercializou parte da produção. Parte desse milho já foi trocado em troca de produtos para soja, adubo, semente. E a outra parte nós vamos aguardar ir mais para frente. Mas é uma decisão de cada um, que tem que estar atento ao custo e à relação de troca. Que o produtor também pode ter o risco de produzir bastante, mas não conseguir pagar suas contas. E diante do atual cenário, os produtores estão preocupados. No ano passado, a saca do milho estava sendo comercializada por até R$ 90. Agora está custando em torno de R$ 60. Mesmo assim, a expectativa é de uma boa safra. A área plantada em Goiás foi de 1,74 milhões de hectares, de acordo com a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás. A expectativa de colheita é de 11 milhões de toneladas do grão no estado e mais de 100 milhões no Brasil. O estado de Goiás é um importante produtor de milho. Ele é o terceiro maior produtor de milho do Brasil, perdendo para o Mato Grosso e para o Paraná. Só na safrinha a gente deve colher aí um volume bastante superior ao que foi nos últimos anos. O clima tem ajudado e as produtividades devem ser bastante elevadas. Devemos ser produtividade ainda no milho safrinha em torno de 105 sacas por hectare. De novo, uma produtividade bastante elevada. E com isso, o mercado tem notado uma tendência bastante negativa para o produtor, com preços bastante mitigados. Muito diferente do que foi feito no ano passado, onde a gente teve preço acima de R$ 90,00 a saca. Bom, dentro desse sentido, o que pode movimentar esse mercado daqui para frente? Vai movimentar muito o que vai ser a nossa safra, o que a gente pode esperar para essa safra brasileira se a gente vai conseguir produzir os 120, 125 milhões de toneladas que estão sendo previstos no Brasil. E isso, caso ocorra, pode puxar o mercado de milho um pouco para baixo. E ver o que vai ser a lavoura americana. Os Estados Unidos, ele é o importante, é o maior produtor de milho do mundo. E se realmente esperar a safra cheia, a gente pode ter preços ainda muito mais complicados. Então, esses são os fatores que o produtor tem que olhar daqui para frente. O clima da sua produção e o clima da produção americana. E o que tira o sossego do produtor é o clima. Com a influência climática, nem de El Ninho, nem de Laninha, e sim de um período de neutralidade, além dessa redução drástica do volume de chuva a partir da segunda quinzena do mês de maio, é esperado também um aumento médio da temperatura. Com isso, reduz as possibilidades de geada esse ano. Mas, de fato, no inverno, sempre acontece pelo menos uma geada em áreas isoladas aqui no município. E tomara que o tempo ajude os produtores. Vamos torcer para dar tudo certo, porque a gente sabe que a agricultura também conta ali, com o que vem do céu. E chegou agora a hora de mostrar as oportunidades de cursos que são totalmente de graça, viu, gente? Já pega papel, caneta, celular e vamos anotar para quem sabe vocês colocam no mercado do agronegócio. A gente começa, então, falando do curso de Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas que acontece em Mineiros. Esse curso acontece nos dias 18 e 19 de maio. Informações no Sindicato Rural de Mineiros, o telefone está aí na sua tela. Tem mais curso. Dessa vez, o curso é em Vila Propício. Operação e Manutenção de Pá Carregadeira. Acontece nos dias 19 e 20 de maio. Informações no Sindicato Rural da Cidade, o telefone aí na sua tela. E tem também mais uma oportunidade, o curso de Eletricidade Básica Rural que acontece em Brasabrantes. No período é de 22 a 24 de maio. Informações, o telefone aí na sua tela. E se você quiser saber mais informações de outros cursos, é só acessar o site que aparece aqui, faeg.com.br barra senar, que tem muita oportunidade para você. E agora, chegou a hora da sua participação no nosso quadro Agro Responde. A participação é da Silvana, de Aparecida de Goiânia, que enviou no nosso WhatsApp um vídeo mostrando o pé de limão que ela plantou há três anos. E até hoje, não deu limão. Vamos ver o vídeo aí que a Silvana mandou pra gente? Esse pé de limão já tem três anos que a gente plantou ele aqui no nosso quintal. Mas só que nunca deu limão, nunca deu nenhum fruto, nenhuma florzinha, nem nada. Eu queria saber se é normal já ter três anos esse pé de limão e nunca ter dado fruto. Claro que o Agro Record foi atrás de uma resposta pra Silvana. E quem vai responder isso é o engenheiro Luiz Gabriel Alvarenda. Vamos ver o que ele fala. Olá Silvana, recebi sua dúvida sobre o seu limoeiro. E olhando as imagens, eu não encontrei sinais e sintomas de doença ou deficiência nutricional. Então, o motivo mais provável para que ele ainda não tenha florescido e dado frutos, é que a muda foi obtida diretamente da semente. O que faz com que o ciclo da planta fique muito alongado por um período realmente de vários anos. Três anos é a idade dele atual, mas para as plantas isso não é muito tempo. O pé ainda vai demorar mais um período para atingir sua maturação e eventualmente dará frutos. Dentre as coisas que você pode fazer para acelerar esse processo, é manter a nutrição dele com esterco curtido, a correção do solo com calcário agrícola e não se esqueça também da irrigação constante, especialmente nessa época em que estamos em um período muito seco e que as chuvas voltarão a acontecer apenas na safra, por volta de outubro, no final do ano. Tá bom? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Um ótimo domingo a todos. A palavra agora é paciência, que eu tenho certeza que esse pé de limão vai dar muito limão e a gente ainda vai provar aqui no AgroRecal, que eu sei que você vai mandar para a gente alguns. Obrigada pela sua participação e você também pode fazer, igual a Silvana, mandar aqui alguma dúvida que a gente vai correr atrás dessa resposta para você. Qualquer coisa, gente, eu costumo falar que até aquela mudinha que a gente faz em apartamento mesmo que não deu certo, a gente corre atrás para saber o porquê que não deu certo. Manda aí o telefone que está na sua tela, manda a sua participação que ela é sempre muito importante para a gente. Esse foi o quadro Agro Responde. Gente, mais um intervalinho. E aí, tá curtindo esse domingo do ladinho da mamãe ali no sofá? Pois é, daqui a pouco, após o intervalo, mais uma reportagem especial sobre o Dia das Mães. E tem também para você fazer aí para a sua mãe, viu? Não deixa ela ir para o fogão hoje, não. Uma receita muito fácil e deliciosa que você vai fazer hoje, eu tenho certeza. Aí, ó, já está na tela. E daqui a pouco, e quando tem receita, você já sabe, né, gente? Tem música boa para alegrar o domingo. Música Estamos de volta com o Agro Record deste domingo, especial Dia das Mães, né, gente? Você que acordou cedinho, você, mamãe, já acordou cedo com aquela cesta de café da manhã e está conferindo a gente? Olha só, porque essa matéria vai te interessar. Agora chegou a hora da gente conferir uma boa prosa e uma receita maravilhosa. A música fica por conta da dupla Júnior e Jefferson. E a receita é com o chefe Guilherme Dias, que já é um conhecido nosso. Ele vai ensinar a fazer um rocambole de dar água na boca, especial para você fazer hoje para a sua mamãe. Vamos conferir, então, na reportagem do Divino Rufino. Música Vem com a gente, vai com Deus e vem com a gente. Música boa é com eles, Júnior e Jefferson. Oito anos de carreira, sucesso crescente. Baianos Goianos, é isso mesmo? Isso, a gente nasceu lá, né? Eu vim com um ano de idade aqui para a Goiânia e ele veio com um mês. A gente veio bem... E canta desde quando? Rapaz, eu desde quando me entendo por gente, assim, dos cinco anos de idade, eu tinha esse sonho aí de ser cantor e consegui trazer ele para o meio também. Chegando em Goiás, você viu que quem tem irmão tem que fazer dupla sertaneja, né? E aí já fizeram a dupla. É, com certeza. Eu fico feliz, né? Porque hoje ele é a primeira voz da dupla ainda, né? Vocês compõem também? Fala um pouquinho para a gente da carreira de vocês. A gente compõe sim e tem gravação do DVD esse mês agora. Dia 31 tem muita música boa, muita música inédita, né, Júnior? Com certeza. E aí o pessoal pode esperar, então, muita música boa, modão também. Vocês aí visitam clássicos. Como é que é o show de vocês? A gente fala de tudo um pouco, né? É bem... Eu gosto de cantar os modões, né? Vamos mais um modão, então? Manda ver, manda ver. Hoje eu sei, descobri, a terceira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive você junto a mim Hoje você tá feliz, eu sei Alguém te dá o amor que eu neguei Hoje quem chora sou eu, hoje o mar Tu errei, eu sei o quanto eu errei Você me amou e eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa ter pão, eu assumo Que não cuidei bem de rosto Aê, ó. A música boa tá garantida e música boa combina com comida boa, né? Daqui a pouquinho a gente vai aprender um prato aí pra forrar o estômago, né? Faz parte. Rocambole da vovó. Vem cá, vocês têm vovó viva ainda? Tem, sim. Então na Bahia lá, né? Mandar um abração pra ela, né? Dando um beijo pra vovó, fala o nome dela Um beijo, viu, vó? Tamo aqui Qual que é o prato que a vovó faz que vocês comem assim, lambendo os beijos? Rapaz, a farra galinhada caipira boa lá, ó. Uma galinha caipira do jeito Tem a pimentada, baiana, né? Tem a pimentinha do reino, né? Minha vovó também tá viva. Beijo, vó Luísa, te amo, muitão Vamos aprender a fazer o rocambole daqui a pouquinho, né? Vou subir ali pra falar com o nosso chefe E vocês cantam mais um pouquinho que eu vou lá Já já a gente volta Cheguei na beira do porto Onde as ondas se espalham A garça, a meia-volta Se senta na beira da praia E o que é, ninguém não gosta Chefe Dias, vocês já conhecem Já fez altas delícias pra gente Mas o rocambole da vovó Eu tenho certeza que você não conhece Porque é novidade, né, chefe? É, esse prato é a primeira vez Eu uso uma técnica chinesa Onde que ele fica uma manta assim E recheia Eu faço no churrasco, mas hoje eu vou fazer no forno O que a gente vai usar aqui? Tô vendo aqui, fala pra gente A gente vai usar o bacon tostado E eu vou falar que é muito importante a observação Eu já vi muita gente botar o bacon cru aqui O bacon cru aqui não pode Eu coloco tostado, queijo, presunto, tomate, cebola E as batatas assas junto do lado na bandeja No forno E o rocambole, que é o prato principal hoje Qual que é a carne? Fala pra gente a quantidade que você vai usar Esse frango, ele tem aproximadamente 3 kg Igual eu te falei, né, desossa ele, vira a manta É uma técnica muito fácil Qualquer pessoa pode fazer E muito rápido de assar Porque ele não tem osso Vamos lá então, passo a passo Como é que começa então, chefe? Aí, depois do desossamento, você faz a manta Aí, o que que eu faço? Eu coloco o bacon tostado Por que o bacon tostado? Porque a suculência do bacon, ele vai soltar o resto de gordura que ele tem E vai entranhar no peito de frango Eu forro então a tábua com o frango, é isso? É, forra, tempera, o tempero que você quiser Eu tô usando hoje o tempero caseiro Aí eu coloco o bacon tostado Vou e coloco o presunto É interessante, gente, pra fazer esse prato Que a pele, ela tem que estar inteira Ela não pode estar rasgada Senão o recheio sai todo É muito interessante, entendeu? Mas se, caso rasgar a pele, você junta assim E bota o presunto O presunto, ele vai cercar o recheio O queijo, por exemplo, que eu vou colocar agora Aí eu coloco por cima do presunto Por quê? Mesmo se estiver rasgado, ele não desce O presunto segura ele É muito importante essas observações Porque eu gastei quatro anos pra me criar esse prato Você pode colocar o tomate Você pode colocar a cebola, as batatas do lado Você pode colocar as batatas também assando A cebola assando do lado do rocambole E hoje eu vou colocar a cebola, o tomate e a batata Pra compor ali, do ladinho Pra compor do lado Quando eu boto presunto, porque aqui é muita coisa Como é que eu falo? Dá muita água Então ele vai demorar Ele sequinho, ele vai assar mais rápido O tomate do lado de fora Mais a cebola, mais a batata Vai entranhar ali Um vai puxar o outro com a gordura Que vai descer do frango Fica especial Chefe, antes de continuar Eu acho que eu vou descer ali pra ouvir mais um modão Você tá ouvindo daqui, né Chefe? Rapaz, eu tô escutando daqui Que pessoal que canta, hein? Eu tô admirado com o talento do Jefferson e do Júnior Chefe, então segura aí que a gente volta daqui a pouquinho Enquanto o Guilherme Martins mexe lá nas panelas A gente volta com Júnior e Jefferson Eu vou afogar a saudade no esporte Mas a partir de hoje O meu olho não esporte O amor da minha vida era forte Se me vier recair Ali ela bate fora Minha boca tá de bari-bará Recuperando os velhos feitos que eu deixei de dar Tanta boca pura E eu fui deixar a sua vida Júnior e Jefferson Quem são as influências de vocês? Aqueles cantores, aqueles artistas Que vocês olham e falam Quero chegar lá, quero ser como esses caras Hoje é Bruno e Marrone A Zezé de Camargo Luciano A gente se inspirou bastante nesses cantores Já pensou, Júnior, vocês gravando aí um modão com o Bruno e Marrone? Rapaz, é... Sem palavras, né? A gente é fã, né? Deve ser uma resenha muito boa, né? A gente vê que o Bruno e o Marrone Nas lives que eles fizeram na pandemia São muito animados, né? Muito divertidos Deve ser muito massa estar reunido ali Tocando uma música boa com eles É, se no dia que Deus quiser A gente vai conseguir, né? Vamos estar lá junto, lá com a galera Tocando e cantando E o ônibus na estrada, fazendo show A gente tá fazendo muito show, graças a Deus Daqui uns dias, troca o ônibus por Jatinho, viu? Escuta o que eu tô falando Amém, amém, hein? Deus abençoe Vamos ouvir mais uma de vocês, então? Vamos lá O nome dela é Cê, vai voltar de novo O nome dela é Cê, vai voltar de novo Tem cheio de ar e meio de medo Essa mensagem perguntando o que eu faço Essa cena eu peguei Faz tempo Você quis ser solteira, eu soltei Se ele quis cair na bagaceira, eu te empurrei Quando eu saí do bom e mais de ver Eu tô tranquilo porque sei Cê vai voltar de novo Me chama de amor de novo Morrendo de saudade, querendo fazer amor Você vai voltar de novo Me chama de amor de novo Sinto muito mais abaixar o sabor do meu peixe Na boca de novo Você vai voltar de novo Estamos de volta na cozinha E o chefe já tá, digamos, ornando ali a forma Já tá colocando ali a batata, o tomate, a cebola Pra depois vir o astro principal, não é isso, Cê? É isso, agora eles vão pro forno Eu vou enrolar aqui É muito fácil, gente Esse prato é especial Como ele não tem barbante, não tem nada Ele pode desenrolar E as pessoas colocam Quanto mais recheio, mais perigoso fica Ó, forno já esquentou Então vamos colocar então no forno? Vamos pôr esse bicho passar? Vamos colocar Já tá na hora Quanto tempo vai ficar no forno, Cê? Ó, eu gosto de 40 minutos Porque ele vai ficar tostadinho por fora E suculento por dentro Tem franguinho no forno Ficou bonito, hein, rapaz? A melhor hora é agora E eu tô muito feliz de estar recebendo essa dupla aí Juni e Gerson É o prato predileto dele Ele falou, Guilherme, faz aquele frango pra mim Falei, rapaz, vou fazer exclusivamente pra você Tô muito feliz aí de ter dado Essa oportunidade de fazer um show à parte aí Rapaz, esse negócio tá cheiroso E nós tá com fome Tá top, hein? Parabéns, hein, chefe? Eu tô voltando, fazendo a participação A primeira vez do ano Eu queria agradecer Em Pibre Nos Estados Unidos As pessoas que estão assistindo Especialmente o Leandro Velasco E queria agradecer Santa Rita, gente Santa Rita, eu sei que vocês estão assistindo aí, ó Aquele abraço do chefe Guilherme Dias São regiões da minha cidade Tem muito tempo que eu não vou Mas eu queria agradecer também na minha cidade Especialmente o Vinícius Silveira Entendeu? Vinícius, ó Pode me esperar Que no final do ano eu tô chegando aí E todo mundo do Brasil Que tá assistindo aí, gente Onde eu passei Eu agradeço demais Jefferson A gente esperou muito por esse momento A hora chegou A hora é agora, né? Preparado aí, vô? Rapaz, tá uma delícia isso aqui, hein? A gente tá comendo com os olhos aqui É Vamos lá, vamos lá Vamos ver como é que tá o negócio E olha só Eles querem que tá muito bom Rapaz Maravilhoso Rapaz, é sensacional isso aqui, ó Diferenciado, homem, né? Chefe Guilherme Dias Melhor de Goiás aí no Brasil Se destacando sempre aí com esses pratos maravilhosos Vou deixar vocês encerrar a matéria Porque eu tô ocupado aqui, tá? Fazem o que vocês fazem de melhor Que é cantar, vai lá Vai ficar domingo em casa, gente? Tem programação especial pra você na hora do Faro Confere só Vai ser dada a largada pro segundo episódio de Casais em Apuros Alô, meus casais! Carol Nakamura e Guilherme Leonel Hoje não tem pra ninguém, pra ninguém É equipe azul Guirol, toca aí Aqui em cima Elisa Fagundes e Adson Nery Pronto, focado Eu tô sentindo que essa prova vai ser nossa Cabe a caixa Cabe a caixa Lidy Lisboa e Chaia Acabou, acabou a brincadeira De hoje esquece Hoje, 13h30 da tarde Os três casais arrebentaram de verdade E se arrebentaram também Amor, trabalho e inspiração No início do programa Contamos um pouco da história da Inara de Anápolis E a gente segue falando sobre a rotina de ser mãe e trabalhar no campo Você vai conhecer agora a Adriana de Montevidio Que assim como a Inara Pode ser chamada de uma super mãe Prepare seu coração, gente Porque vem muita emoção por aí A reportagem é dele Do Saulo Lopes Mãe é palavra pequena Três letras apenas A desse nome bendito E nelas cabe o infinito Palavra tão pequena Confessam mesmo os ateus É do tamanho do céu E apenas Menor que Deus Peço licença A Mário Quintana Poeta gaúcho Pra contar um pouco Um retratinho pequeno Do movimento Da grande vida Da Adriana Nesses campos de Deus Passamos uma manhã Nesse pedaço de chão Na fazenda Bom Jardim Em Montevidio Goiás Chão que ela mesma Fere pra fazer brotar riqueza Uma árvore que dá frutos Sempre espalha semente Por onde esses frutos passam Uma mãe que trabalha na roça É duplamente responsável pela vida Pela alegria E pela pujança E a prosperidade Adriana Leite Cruvinel Aqui de Montevidio Da região Fazenda Bom Jardim Que tem aqui uma escadinha Na verdade a escadinha faz assim né Sobe lá em cima De lá pra cá De lá pra cá Ana Laura Rodolfo Mas não é só Rodolfo não Como é que você chama o completo? Gabriel Rodolfo Gabriel Cruvinel E Annelise Prazer Obrigado por receber a gente Muito bom recebê-los aqui É um prazer Adriana me diz uma coisa Primeiramente Essa mexerica é doce? Sim É doce Dizem que rapadura É super doce Dizem que rapadura é doce Mas não é mole não né Não, não é Como é que é a vida Como é que é a vida na fazenda? É tipo rapadura É doce mas não é mole É uma rotina incansável Mas muito maravilhosa de viver Começamos sempre no doze Com essas crianças No aceleramento E vida que segue Mas se você começa no doze de manhã A noite você tá quanto? Não, daí nós dorme e recupera Muito bem A Adriana disse que hoje Vai fazer pra gente um frango Você cozinha também? Cozinho Não parece mas eu cozinho Mas pegar o frango não? Não Quem pega? Pegar o frango não Meu esposo, minha mãe Quem tiver Quem tiver As visitas? Não, eu não As visitas? A gente vai começar então essa reportagem Pegando o frango Vamos lá O frango tá esperando aí no galinheiro E qual é o plano? Tem a Lourdes aqui Vira um pouquinho pra cá Lourdes, o pessoal te vê lá Primeira vez que você aparece na televisão, Lourdes? Isso É mesmo? Aham Eu fico emocionado Quer mandar um oi antes de qualquer coisa? Quer mandar um oi pra alguém ali? Mandar um oi pro meu filho Adnei Que ele vai me ver na televisão Aí Adnei Sua mãe Pega frango mesmo? Nós vamos saber hoje Bom, ela é o plano A Ela é a tropa de elite É o bop do frango Ela chega, o frango vai Pega ela Profissional, né? E segura e mata Segura e mata Tem mais isso Há quantos anos você tem essa experiência de pegar frango? Tem mais de 40 anos Mais de 40 anos Assassina Frango Folha corrida Entendeu? Vocês entenderam já, né? Ela é o plano A E nós temos aqui o plano B Que é a Ana Laura Quantos frangos do currículo tem da Ana Laura? Ela já pegou Qual a experiência? Fala pra gente Uai Deve ter sido uns dois, minha vida Dois frangos E hoje A gente vai colocar essa experiência emocionante A Ana Laura tentando pegar esse frango Pro nosso almoço Vamos lá? Através da madrugada Das manhãs Repletas de trabalho e barulho E gente Lá está a Adriana Misturada nessa paisagem Como mãe, assim São tantos afazeres que você tem numa propriedade, né? Bem Como mãe já é tantão de coisa Três filhos é muito, né? Fica imaginando Não é dentro do padrão Eu sou fora do padrão da sociedade Três filhos Todos os lugares que a gente vai É dois Onde eu passo Todo mundo olha, né? Três filhos ali Vou contratar os hotéis Para as viagens Não tem quarto suficiente Para cinco pessoas Tem que ser padrão Tem que ser quatro A gente está vendo essas fotos aí Que você mandou para a gente, né? Você trabalhando Lidando com os empregados É uma... O seu escritório Ou tem barra Ou tem poeira É É dentro da caminhonete A agenda já fica na porta da caminhonete Os afazeres estão ali Já abro Ver o que tem para fazer E dando suporte aí para o meu esposo Bem na correria Como é que você se enxerga como mulher e mãe Nesse contexto? Então, aqui na nossa propriedade É uma coisa Nós somos companheiros Tanto eu quanto o meu esposo É companheirismo Eu faço o trabalho dele Ele faz o meu E deixando as coisas maiores para ele Tomar as decisões, né? Mas ali dando suporte A mãe que é também Operadora de trator Analista de sementes Para ver a qualidade É o financeiro da fazenda Professora de matemática De português E a vida parece que não para não Os dois pequenininhos Estão aqui estudando Você estava lá na roça E vai ensiná-los agora a tarefa Vou ensiná-los agora Fazer as tarefas Para depois fazer almoço E levar-los na escola Mas quem leva hoje é a sua mãe? Hoje é a minha mãe que leva Mas não é todo dia Que você tem a sua mãe que não Não, não é todo dia não É uma vez na semana E olha lá Como é que cabe? Só mesmo mulher, né? Para entender, né? Porque as mulheres Tem a capacidade de A polifunção, né? É, tem Você estava lá trabalhando E depois vem para cá Vai para ali Tem várias funções em uma só Então tá Eu vou sair Porque eu não vou atrapalhar não Bom trabalho para você aí, viu? Vamos lá, meus amores Ordenem as sílabas de fãs Bora despenar o frango então Para realizarmos esse almoço Porque aqui é no doce Você vai jogar água quente no frango? Vou jogar água quente agora Mãe que sabe pelar e fazer um frango caipira Em um almoço desse tamanho Só aí Companheira do Randolfo Homem que faz Cada palavra calar fundo Pela sofisticada simplicidade do amor Envolvido na timidez Randolfo, é muito bom você Contar com a Adriana aí Como um braço direito seu, né? A parceira, né? Mas tem hora que eu vi Que ela é esquerda e direita, né? É Como é que é o dia a dia de vocês? É bastante corrido A fazenda já levanta no doce Aí tem o serviço da fazenda Tem cuidar das crianças Leva para a escola Todo dia correria Como se diz? Correria do dia a dia Complicado, né? Agora, se você contar com uma Uma mulher esposa, mãe E ao mesmo tempo Que realiza tantas funções assim Você fica mais tranquilo? Dá para você tocar seus negócios Com mais tranquilidade, Andor? É? Se não fosse ela Não sei nem o que seria, né? Amanhã vai chegando ao fim As panelas estão combinando Com o ronco da barriga de todo mundo E a nossa turma Se abanca na mesa Em nome da Adriana Eu quero homenagear Todas as mães Que lutam Seja na agricultura Seja nos trabalhos liberais As atividades diárias Que se dividem Que se multiplicam Em atividades Para dar conta Dessa grande missão De ser mãe Mas as palavras finais Desse almoço Não são minhas São da Adriana Leite Cruvinel Que, como vocês viram Ela faz o impossível Ela usou várias vezes A palavra Eu faço no 12 Eu faço no 12 Na verdade Ela faz no 30 Tante coisa que ela faz Viu, Adriana? Queria que te dásse uma mensagem Para as mães Gostaria de dizer Para todas as mães Que o impossível Não existe Existem possibilidades Para exercermos Qualquer tarefa Dada a nós O importante É a gente manter A fé A gratidão a Deus É a noite Orar E agradecer Amanhecer o dia Com energias renovadas Existem dias difíceis Mas os dias difíceis São Deus Nos mostrando Para fortalecer Para que possamos Alcançar Todos os objetivos Traçados Que são traçados Para nós Vendo Essa mãe hoje Mais uma vez Lá do fundo Da garganta Eu puxo Cada letra E arranco A saudade Que mora Há muitos anos Aqui dentro A minha mãe Se foi Mãe Obrigado Adriana Deus te abençoe Mãe Estamos aqui Para te desejar Um feliz dia Das mães Eu queria te agradecer Por tudo que a senhora Fez por mim E pelos meus irmãos Nós somos muito gratos Por ter a senhora Como mãe Eu te amo É Mãe Eu te amo Feliz dia das mães Mãe Eu te amo O dia da mãe Feliz dia das mães Nós te amamos Nossa gente Que linda matéria Que linda conhecer Essa história Eu também Minha mãe Também não está aqui Já tem muitos anos E a gente Não tem como Não se emocionar Obrigada Saulo Por presentear A gente Todas as mamães Que estão aí Do outro lado Com essa história Incrível E é como a Adriana Falou Para a mãe Gente Nada É impossível Eu também sou mãe Quero dividir com você Um momento Muito especial Bom, a Nayara Profissional É dedicada Não consegue fazer nada Pela metade Sempre corre atrás É algo que eu gosto Muito de fazer Sou realizada No que eu faço Quando a gente ama O que faz Não tem jeito De não dar certo Foi um sonho Realizado na minha vida Eu acho que eu nunca Batalei tanto Por algo Quanto eu batalei Para tê-lo E valeu a pena Cada minuto A gente sabe Que nem sempre É possível Que a gente mesmo Se cobra Como mãe Como mulher Muitas vezes Por estar ausente Ou talvez Por não conseguir Fazer o que a criança Quer Mas o importante É que eu tenho Dentro de mim Que todo o nosso tempo É de muita qualidade Com muito amor também E para você mamãe Te desejo Um feliz dia das mulheres E você veio aí um tantão de mães colaboradoras Colegas aqui da Record TV Goiás Está aí do ladinho da sua mãe Dá um abraço apertado Dá um beijo Aproveita Essa pessoa tão especial Na nossa vida Porque não tem né gente É o que eu falei no início do programa A mãe é única É o maior amor Que você vai ter na sua vida É o da sua mãe Obrigada pela companhia Pela participação Nesse dia tão especial E mais uma vez A você mamãe Você mamãe de sangue Você mamãe de coração Ó Feliz dia das mães Aproveita esse dia Que é muito especial Um ótimo domingo E uma excelente semana E a gente volta a se encontrar No próximo domingo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau